Pai Jaru Dom Pedrito e Lavra, São Cepé fiquei, Sarandim, Cachoeira eu me admirei Caçapava e Juí e Cruz Altavizei, Lajado, Estrela, Venâncio cruzei Santa Cruz, Rio Pardo, Incruzilhada andei, Lá em Candelária, Sobradinho eu sei Fui a soledade, espumoso, rimei, Lá em Sarandim quase me casei Guaraí, Rosário, São Gabriel, Trovei Fui a Livramento, Santiago, Voltei Itaqui, Alegre, Tiraí, Descansei Fui a Três de Maio, Jaguari, Passei Em Santa Maria, São Pedro, Rezei São Luiz, Caciqui, São Borja, Viajei No Paceretã, Carazinho, Morei Cresci, Passo Fundo, Lá eu me criei Em Santa Vitória não esquecerei São Francisco de Assis e de Paula gostei Lá em Santa Rosa, Uruguaiana, entrei Com Jesus, Rolante, Itacoara, Avistei Na Goa Vermelha, Osório, Improvisei Lá em Vacaria, Chapada, Cruzei Santo Antônio e Torres do Mar eu nadei Canela e Gramado, Lá eu veraniei Bento e Veranópolis, Esteio, Encontrei Maraua, Poré, Novambulgo, Amocei Viamão, Taquari, Monte Negro, Jantei São Marco e Caxia, Bom Vinho, Tomei Herbal, Pedro, Osório, Ibirubá, Passei Julho de Castilho, Triunfo, Trabalhei Lá em Campo, Bom, Sapiranga, Toquei Lá em Farropilha, Uma Loira, Eu Amei Santo Anjo e Caíça, Ananduva, Agradei Canoas, Gaurama, Giruais, Pirei Em Gravata, Em Bom Retiro, Estudei Agudo e Palmeira, Chimarrão, Tomei Ficou municípios que eu não falei Todos os distritos sem falar fiquei Não coube no disco, depois falarei Assim meu Rio Grande do Sul divulguei Tomei